Música Oi pessoal, CatTVN23 com mais um vídeo para vocês Então gente, quem nunca pensou nas várias coisas que a gente tanto pediu para o Agent Kill Que ele fez e que no final a gente meio que se arrependeu Pois é gente, é o que eu vou falar com vocês nesse vídeo Pra começar gente, quem é antigo deve lembrar que o coelho que me aviriu gente Era o único animal com padrão exclusivo e ele era tipo bem difícil de ter Ali entre 2015 e 2016 E todo mundo pedia para o Agent Kill um novo animal com padrão exclusivo E aí nesse período de 2016 os AJTubers mais famosos Que era o Apari e o Julian 2 Eles falavam que o AJ devia lançar um lobo de inverno Com um novo padrão exclusivo Por causa do coelho primaveril E seria um lobo comum com padrão inspirado no coelho primaveril Só que teria flocos de neve Porque seria o lobo de inverno E a gente tanto pediu que em 2017 o Agent Kill resolveu atender o nosso pedido E fez o lobo do ártico floco de neve Hum, legal né gente Só que depois disso Veio uma enxurrada de animais com padrão exclusivo Veio a raposa do ártico polar O leopardo fantasmagórico A reina de natal O panda vermelho real O coiote de outono A recantada E vários outros, gente Resumindo A gente se arrependeu desse pedido Porque o Agent Kill praticamente Parou de lançar novos animais E passou a lançar só padrão novo Nos animais que já existem Ai ai, Agent Kill Outra coisa que a gente pediu muito Foi que o Agent Kill desse Entre aspas Mais coleiras pra gente E muitos jovens pediram pro Agent Kill vender de novo as coleiras Como ele fez pela primeira vez em 2015 Quando ele vendeu a primeira geração de coleiras de diamante E ai, o Agent Kill resolveu atender o nosso pedido E lançou em 2016 As coleiras pontudas curtas de cor pastel Ok Depois, também em 2016 O Agent Kill lançou as coleiras customizadas As coleiras de duas cores Tudo bem Depois, em 2017 Vocês devem lembrar Mais um final de semana de coleiras Foi quando lançou a coleira Blackout A Magenta A Dourada E tal, gente Mas Não parou por aí E entre 2018 e 2019 Foi uma verdadeira Enxurrada De coleiras diferentes As coleiras pontudas usadas As coleiras pontudas antigas As coleiras pontudas afiadas As coleiras pontudas duplas As coleiras pontudas místicas As coleiras pontudas listradas As coleiras pontudas neon As raras As de gelatina E as piores As de donut De lava Meu Deus E de zinhos Socorro Gente, que eu Chega de colera Socorro A gente pediu, mas Não precisa exagerar A gente já se arrependeu A gente já se arrependeu E por fim A gente pediu muito Para o Bridgekill fazer o fundo Do mar popular E o que a gente Mais pediu Foi uma loja de diamantes Marinha Vocês lembram gente Eu mesmo fiz Várias teorias De como poderia ser Essa loja Ou que talvez Pudesse ser uma loja Marinha De pérolas Com uma nova Moeda Além das joias E dos diamantes E aí o Bridgekill Atendeu o nosso pedido Ele se empolgou Deu uma super Toca marinha Uau Depois ele deixou A gente colocar Itens de toca Terrestre Nas tocas Marinhas Depois ele criou A tão desejada Loja de diamantes Marinha E até vendeu Coleiras Pontudas Na loja de diamantes Marinha E de nada Adiantou E hoje As terras marinhas São assim Desertos Totalmente Desertos Gente Ok A gente A gente pediu Muito E se arrependeu E você O que mais você Lembra Que o Bridgekill Fez Porque a gente Pediu Mas que a gente No final Se arrependeu E se ainda não é inscrito Inscreva-se Para mais vídeos Como esse Tchau pessoal E até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau